Olá lindinhas e olá lindinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu caderninho da Faber Castel de Colorir que veio junto com esses lápis aqui, mas ele não é um caderninho comum, ele é um caderninho de pixels, mas Grazi, o que que são pixels? Seus pixels são todos esses quadradinhos aqui, estão conseguindo ver aí? Daí como que a gente vai pintar ele? Como que a gente vai usar ele? Ó, aqui ó, ele é desse jeito aqui dentro, vem várias folhas pra gente poder pintar e quadradinho vem um número, daí como que a gente vai pintar? Vem com essa tabela de cores, que também vem com quadradinhos com números, estão vendo? Daí cada número tem uma cor, daí essas cores tem um nome embaixo, tipo o 5, ó, o amarelo canário, daí eu vou pegar a cor amarelo canário e pintar aqui no 5, ó, tipo aqui ó, aqui tem um 5, daí eu vou pintar todos os quadradinhos do número 5, mas toma cuidado pra não borrar muito, porque senão não vai dar um efeito muito legal e também tome muito cuidado para não se enganar em pintar outro número diferente que também não vai dar efeito. Vamos ver um outro aqui, a cor 88, eu vou ficar com a mão aqui pra não ver, perder, 88, vamos ver, é a cor canela, uma cor nova, gente, deixa eu ver se é esse, é essa cor aqui, ó gente, é a cor canela, vou pintar aqui. Daí a última cor que vocês vão terminar o desenho, que eu vou escolher a cor aqui, 9, mas não vai terminar, a 9 é a cor, vamos ver, me ajudem, é a cor laranja, então vamos procurar aqui a nossa corzinha laranja, é esse daqui, gente, aqui, para vocês não errarem. Daí a gente vai pintar, daí vocês vão fazendo assim com todos os quadradinhos, até acabar lá, que vai dar um efeito bem legal, o desenho vai ficar bem lindo. E o tema desse livro aqui é Mundo dos Esportes, que se você tiver com bastante dúvida e quiser ver qual que é esse efeito, o desenho, você vai vir aqui nas últimas páginas, que vai ter aqui, ó, as coisinhas, os desenhos, os formatos. E eu esqueci de falar aqui, ó, as formas do desenho, para vocês saberem qual que é o desenho, vem aqui um número, daí esse daqui é o número 21, daí eu vou aqui e vou no número 21, daí já vai saber qual que é o seu desenho. Daí, ó, gente, eu já fiz esse desenho aqui, que é de um esporte aqui, qual que é? Daí aqui é também o nome aqui, 29, Ginástica Artística. Daí, eu também pintei outro, que é esse daqui, gente, que é esse daqui, é o Karatê. Aqui, o Karatê, vamos ver como é que ficou. Tem esse Karatê aqui, ó. Viu? Dá um efeito super legal. Desse daqui, eu tô terminando de pintar, ainda falta pintar o resto. E eu também pintei essa bailarina aqui, gente. Ficou super legal. E eu também tô me divertindo muito com o aplicativo da Faber-Castell, que só pode usar os lápis da Faber-Castell, gente. Que é o aplicativo Floresta Sem Fim. Vamos, eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu já baixei o aplicativo aqui no celular da minha mãe. E o aplicativo é uma realidade aumentada. Eu já fiz um vídeo aqui de realidade aumentada no canal. Se você não viu, se vocês não viram, vejam. E a realidade aumentada, o que que é graze pra vocês que ainda não viram o outro vídeo? A realidade aumentada permite que os objetos reais interajam com os objetos virtuais. Daí, é bem legal. E o mais legal nesse aplicativo, que ele é gratuito e só funciona com os ecolapes da Faber-Castell. E qual que é a graça dele? É você levar os bichos para a floresta. Eu já tenho vários na floresta. E agora eu vou explicar pra vocês como é que eu levo. Vamos aqui entrar no aplicativo Floresta Sem Fim. Bem-vindo à Floresta Sem Fim. Vamos começar. Ó, gente. Eu já tenho vários bichos aqui na floresta. O Arara, Canidé. Tem vários bichos aqui. Vamos fazer aqui, ver outros bichos. Vamos começar. Vamos ver que bicho vai formar. Que bichinho vai formar, gente? Vamos ver. Qual vai formar? O lábis é vermelho? Sim. Gente, olha que lindo. Virou uma cobra. Que fofinha. Vamos levar o bicho para a floresta? Vamos clicar aqui, gente. Daí o seu bicho já está na floresta. E agora, como que a gente vai brincar com ele? A gente vai clicar aqui. Daí a gente vai clicar. Prefiro usar colates de madeira de repleto. Daí a gente coloca... Vamos tirar uma foto. Tirar uma foto. Olha, gente. Que legal. Colocar ele aqui. Ó, daí aqui dá pra você deixar o bicho crescer. E o bicho ficar pequeno. Daí... Uma fotinha. Vamos tirar uma foto aqui, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ih, que legal que ela faz barulhinho. Olha como é que ficou, gente. Bem legal. Eles fazem barulhinhos. Eu vou tirar foto com o outro também. Vamos ver. Arara Candé. Vamos tirar uma foto com ela também, gente. Eles soltam o fio. Eu vou tentar deixar lá no meu dedo. Como que deixa? Eu não consigo deixar, gente. Nossa. Eu toquei bem minha cara, mas tudo bem. Olha como é que ficou, gente. Ficou parecendo bem... Ficou... Oxi. Ficou parecendo bem... Ficou no meu dedo, né? Bem legal. Vamos ver outro bichinho aqui. Vamos ver esse daqui. Tirar lábis daqui. Outro bicho. Deixa eu pôr aqui. Vai, vamos esperar. Olá, rosa chiclete. Sim. Vamos ver o que vai ficar. Virou aquela coisinha, gente. Esqueci o nome. Olha que lindo. Ai, que fofa. Ela tem um... Bico dela é de lápis, gente. Bico dela é de lápis. Ponta de lápis. Vamos levar o bicho para a floresta? Hum. Agora eu vou tirar uma foto com ela. Todos os bichos que eu brincar, fazer assim, eu vou tirar uma foto. Vamos virar aqui para mim. Vou deixar ela bem assim. Ó, vamos virar o bicho. Ai, virou bem de bunda para mim. Vamos deixar assim. Olha, gente, legal. Vou salvar todas. Agora vamos ver. Vamos ver. Hum, deixa eu ver. Vamos brincar com esse Quati aqui, que é uma foto com ele. Quati. Vou deixar ele bem aqui na minha mão, gente. Olha que fofo, gente. Ficou parecendo bem que eles estavam segurando minha mão, né? Xixi, xixi, xixi. E aí, gente? Vamos colocar outros bichos na floresta. Lobo, guará. Vamos colocar. Lobo, guará. Deixa eu ver qual que é o laranja aqui. Esse daqui, que é o laranja. Deixa eu deixar desse lado aqui. O lápis e a laranja, sim. Ó, gente, virou o lobo, guará. Que fofo. Vem pra cá, lobinha. Lobo, guará. Gente, ó, tem bastantes aqui. Vamos ver se... Tá mando a bandeira. Que é o lápis preto. Vamos achar o lápis preto aqui, gente. Pra gente ver. Aqui, ó. O lápis preto. Já vou deixando o lápis aqui. O lápis é preto. É. Olha que legal, gente. É muito legal, gente. Muitíssimo. Olha que legal, gente. Assim. Ó. Vamos levar pra floresta ele. Ele já tá na floresta. Vamos tirar uma foto com ele. Eu vou tentar deixar ele bem no meu ombro, gente. Vou diminuir um pouco aqui ele, gente. Ele é muito grande. Pronto. É meio ruim de tirar uma foto com ele. Se deixar apoiado no ombro. Gente, olha como é que ficou. Porque se eu levantar esse ombro aqui. Levanto outro. Daí fica ao contrário. Vamos salvar, gente. Olha que legal. Vamos levar mais algum. Vamos levar. Ai, imagina. Qual que é esse? Um tucano. É a cor carminha. Vamos encontrar a cor carminha, gente. Vamos ver aqui. Eu tô vendo as coisas de primeira, gente. Eu sei que é a cor. Vamos deixar ele aqui. A cor é carminha? É. Gente, olha que legal. Tucano aqui. Ó, gente. Vou ver de novo. O tucano, que legal. Olha a roxinha. Usa o dedo ali. Vai, vamos levar ele para a floresta, gente. Vamos tirar uma fotinho dele, né? Para ele não ficar triste. Vamos ver como é que ficou. Ai, gente. Que fofo. Olha. Vamos salvar. Gente, estão vendo como que é bem legal? Vamos ver o que vai virar. Deixa eu deixar assim para ver. O lápis é... Como assim? Gente, olha que fofinho. Ai, que fofinho. Olha, ele tá voando, né? Vamos tirar uma foto. Agora a foto vai ser bem diferente. Olha que legal, gente. Como é que ficou. Ai, gente. Eu já me esquecendo. Desse daqui. Lagarto. Esse é o lápis verde. Vamos transformar ele? Vamos achar o lápis verde. É... É esse daqui, gente. Lápis verde. Agora vamos transformar ele, levá-lo para a floresta. O lápis é verde, sim. Gente, que fofo o lagarto. Olha. Ai, que fofinho. Vamos levar ele para a floresta. Oxê. Agora vamos tirar uma foto com ele. Prefiro o Zé Flay. Vou deixar ele assim no meu pescoço, gente. Vamos ver. Olha, gente. Que fofo. Tá parecendo que ele tá descendo assim. Os barulhos que me faz. Gente, eu tô me divertindo muito. Eu vou continuar tirando várias fotos. E eu vou tentar colocar um passarinho na árvore. Que eu tenho um pé de limão aqui na minha sacada. Daí eu vou tentar colocar ele lá. E muito obrigado pelos inscritos. Vocês estão me se inscrevendo. Muito obrigada pelo se inscrever. Me acompanhar no Facebook. Contornar minha página lá, viu, gente. Obrigado muito pelo carinho de vocês, gente. Vocês estão me se inscrevendo muito. E se vocês ainda não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo, vem. Hein? Senão eu fico brava, hein. Eu vou ficar brava se vocês não me inscreverem. Eu vou ficar aqui esperando. Hum. Se inscreveram? Faltou uma currinha que vocês não fizeram. Dá o seu like. Taca o dedo aí no like, viu, gente. Se vocês se inscreverem, dá o dedo em todos os meus vídeos. Curtirem ele. Eu vou ficar bem feliz. Um beijo bem grande para todos vocês. Muá! E aí Sum甘 Tchau E aí 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 Amém.